Este rancho foi criado por quatro senhoras, que foi a Maria Cecília, a Manuela Neto e a Madalena Neto e a Graciente Marques. Fomos as quatro, juntaram-nos e tivemos um grupo de 40 jovens. Cederam-nos uma casa, porque ainda não havia a associação, cederam-nos uma casa grande para podermos ensaiar e foi dia 26 de Fevereiro de 1984 que saímos à rua do Carnaval, tipo uma marcha, vamos lá, não era rancho, era uma marcha, com aqueles que trazem as saias vermelhas e pretas, a pelusa branca, aqueles lenços às costas, muito bonitos. Portanto, depois, mais tarde, tivemos de parar, porque muitos jovens foram para fora, para a América, com os pais, com os filhos, ficámos saindo e nos jogam cá. Tivemos de fazer aquilo no meu terreno. Mais tarde, porque lá haviam mais de outros miúdos, começámos a querer também e começámos novamente com um rancho que foi dominado por uma iniciativa também em 97. E continuámos a atividade com um grupo infantil e adulto e juntámos também aqui à coetividade, porque também só nós também não tínhamos dinheiro para pandrear, não é? E assim surgiu o rancho, em 2002, que realizou-se o primeiro festival de folclore, ainda com trajes da marcha. Em abril de 2003, o segundo festival de folclore, grupo e adulto, apresentou-se já com os trajes demográficos, resultado de recolhas das pessoas, das terras, a ver com, pronto, como era antigamente o sustimento da escala. Destacámos como trajes de mingueiros, os noivos, apartamento ricos, ceifeira, padeiros, moleiro, enxertador, lavadeira, adegueiro, adereiro, ferreiro, sapateiro. Tudo isso existia cá na nossa terra, não antigamente, foi este recolho que fizemos. Portanto, ao longo da existência, atuamos em vários festivais de folclore e em festas e romarias. O rancho folclórico de Amigos de Vila Verde dos Frangos tem um repertório próprio, construído também por pessoas que deram versos e coisas que depois fez-se à recolha junto da população. Portanto, através das suas danças encantadas, podemos ver as vivências de um povo com o passado histórico das tradições. Amigos de Vila Verde dos Frangos